Música Oi, tudo bom? Meu nome é Luiz Akemi e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer base de pasta americana em forma de cubo Então pra fazer uma pastilha envergada pra colocar em cima dos cupcakes Pastilha é aquela tampinha que fica em cima dos cupcakes Você vai precisar de bola de isopor Eu compro a bola de isopor e corto ela ao meio Tanto grande quanto pequena, pro cupcake grande e pro mini Os cortadores de cupcake O rolo pra abrir a massa, pasta americana e açúcar impalpável Eu vou fazer primeiro com os cupcakes grandes Então vamos lá Esse meu cortador aqui, ele tem 7,5 cm de diâmetro E a minha bola de isopor também tem 7,5 cm de diâmetro Eu vou abrir minha massa aqui normalmente Minha pasta americana E vou cortar Passo pressão Depois De Vou deixar aqui pra fazer um mini depois Antes de eu colocar minha pastilha em cima do meu isopor Eu vou vir com o meu açúcar impalpável Isso aqui é uma vasilhinha da Wilton própria pra colocar o açúcar Aqui dentro você coloca o açúcar E quando você abre aqui Fica como se fosse um pó E eu coloco no isopor Pra quando eu for tirar minha pastilha Ela não grudar no isopor E não quebrar Tiro a rebarba E coloco aqui em cima E aí eu vou acomodando com a mão Fazendo carinho Até nenhuma ponta ficar pra cima Fica tudo encostado no isopor Tá pronto Do grande Do mini é a mesma coisa O mini só precisa de mais cuidado Porque ele é menor Vou colocar o açúcar aqui na pastilha No isopor Tô com o meu cortador aqui de 5 cm Vou ter que colocar de novo De diâmetro E o meu isopor Minha bolinha de isopor tem 4 cm de diâmetro Vou cortar aqui Tirar a rebarba E acomodar em cima da minha bolinha O mini é mais difícil Por ele ser menor mesmo Mas é só ter paciência Que ele fica Você pode colocar assim na mão Como se a mão estivesse abraçando A bolinha E agora é só esperar secar Tá pronto Se você tá vendo esse vídeo pelo Youtube Se inscreve no meu canal aqui embaixo E dá um joinha se você curtiu Se você tá vendo pelo Facebook Curte e compartilha com seus amigos E se você quer receber mais dicas como essa E saber como montar um negócio de sucesso Com cupcakes Acesse semanacupcake.com E fique por dentro de tudo Ou clica no link aqui embaixo Beijo Tchau 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 Tchau